E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é ok e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser Alfindar o Labor. E as notas que vamos estar utilizando vai ser o Sol maior, que vai estar na quarta corda, na terceira casa. O Dó maior, que vai estar embaixo do Sol, que vai estar aqui na corda de baixo. E o Ré maior, que vai estar na frente, na quinta casa. Então vai ser terceira corda, quinta casa. Então o Sol que vai estar aqui, o Dó que vai estar embaixo e o Ré que vai estar na quinta casa. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser uma e duas. Uma, um, dois. Uma, um, dois. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Então vamos para a música? Um, dois, três, quatro. Ao fim da Dó O labor Sol Desta vida Ré Quando a morte Ao teu lar Sol Do chegar Que destino Que destino Dó Há de ter Sol Tua Alma Ré Qual será No futuro Só Pro seu lar Dó Meu amigo Meu amigo Cujito Sol Tens a escolha Ré Vida ou morte Qual vai Sol Aceitado Dó Amanhã Pode ser Sol Muito Tarde Ré Hoje Cristo Te quer Sol Libertar Então é isso galera E para continuar Da música Basta seguir Com os mesmos Acordes E a mesma Sequência Para as estrofes Seguintes Então é isso galera Espero que tenham gostado Curta e compartilhe Esse vídeo E até a próxima Valeu Tchau Tchau